Ei, atenção! Começa agora o programa que vai te levar para uma viagem. Você vai conhecer a história de uma pessoa especial. O que há para aprender? Por quais obstáculos passou? Qual o sentido da vida para ela? Quando as coisas apertam, o que ela faz? E o sucesso? De que forma alcançou? Então aperte os cintos, está no ar o Educação! Minha convidada de hoje é a presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, Irene Abramovic. Gente, Irene, um prazer recebê-la aqui no Educação. Muito bem-vinda! Muito obrigada! Um alô para vocês todos! Adorei a tua apresentação! E eu já começo com uma pergunta que eu acho difícil. Vamos lá! Mas vamos lá! Lidando com a vida e com a morte, Irene, qual o sentido de tudo isso para você? Depende do que você está falando. Se a morte dos outros, para mim é muito doída. E, infelizmente, eu sou uma pessoa que perdi toda a família. Não numa coisa só. Minha mãe, minha avó, minha irmã, meu pai, minha... Então, morte, para mim, é uma coisa doída. Porém, ela é doída, mas eu considero eles do meu lado, sempre. Eu não sou espírita, não tenho religião, não é isso. Mas eu sinto as coisas que minha mãe falou a vida inteira, minha irmã, não sei o quê. É como se eles estivessem ainda comigo, não estão ao vivo. Então, a morte é muito triste para mim, porque eu fiquei muito sozinha. Mas eu tenho amigos. Então, eu fiz nova família, eu fui fazendo famílias de amigos. Sim, sim. Mas eu digo assim, como... Como médica. Como médica. Sim, sim. É, porque como médica, assim, lidar tanto com isso, como eu, quando era repórter e estava na rua, lidando muito com isso, porque aqui no Rio de Janeiro, como em vários centros urbanos, enfim, a violência, ela prevalece nos noticiários. Lidar com a vida e a morte é algo para a gente, vamos dizer, comum, algo que ocorre todos os dias. E eu queria saber como é isso para você. Qual é a visão? Isso te dá uma visão de observadora mais ampliada sobre a vida? Ou que visão te dá sobre a vida? Então, deixa eu te explicar primeiro uma coisa em relação à minha especialidade. Eu sou neurologista infantil. Então, não é uma especialidade em que a gente tem óbitos. Eu não lido. Não? Não, eu sabia da sua especialidade, mas... É, não. Você tem deficiência, você tem quadro. Eu lido muito com alterações da fala. Então, eu não lido com morte de paciente. De eu ter que falar para a família, que é uma doença fatal. Pela patologia que eu lido. Raramente eu tenho um tumor, uma coisa assim. Mas aí eu já encaminho para o neurocirurgião, porque eu não vou ter habilidade para tratar esta patologia desse momento. Então, agora, a gente lida com morte. A gente já está lidando agora com dois anos de pandemia. Exato. Morreu gente. Quer dizer, aquela pandemia que a gente não sabia nada. Então, teve gente que entrou no hospital andando, e estava entubado em cinco minutos e morto em dois dias. Outro entrou grave e saiu bem. Outro ficou 40 dias. Era um inesperado. Infelizmente, morreram muitos colegas, muitos amigos, muito parente de amigo. Foi muito triste essa pandemia. Foi realmente muito triste. Mas a gente sobrevive. Por quê? Porque a gente se arregaça a manga, vai trabalhar e se sente um pouco útil, e se sente fazendo coisas, que ajudam muito. Certo. Como é que você acha que os médicos se protegem desse envolvimento com o paciente, de lidar com a dor, sem perder o caráter humano do atendimento? Acho que a primeira coisa é não perder. Quer dizer, é você nunca perder a sua relação humana. Eu dou aula para os alunos, e a primeira coisa que eu falo é assim, nós caminhamos na tecnologia, avançamos, temos um monte de coisas novas. Mas a relação médico-paciente é o que existe. Há dois mil anos, essa é a base da medicina. É olhar para o paciente, eu digo uma coisa para ele, e aprender a ouvir. Não é escutar, é ouvir. Entender o que ele está falando. Prestar atenção. Isso é a chave da medicina. Não é pedir exame altamente complexo. Isso também é, mas não é isso que mantém a medicina. Então, eu acho que depende muito da especialidade que o médico faz. Eu estive conversando muito com os caras que fazem paliativo. Eu tinha uma curiosidade. Como é que eles dão a notícia para a família e para as crianças que vai paliativar, ou seja, não há mais nada para fazer. Quer dizer, mais nada é forma de dizer. Porque você faz muita coisa, você não cura, mas você dá qualidade muito melhor de vida naquele tempo. Sim. É muito variado. Eu acho que o médico não é diferente do ser humano. Tem ser humano cru e tem ser humano humano. Sim. E depende de quem ele é. E depende de quem ele é. Se ele sabe abrir um sorriso, se ele sabe se envolver, se ele sabe a história desse paciente. E como se envolver? Como se envolver sem se envolver tanto? Porque se se envolve demais, vira uma coisa... Não dá para exercer a profissão? Se você não se envolve, você não é médico. Se você vê aquele doente lá no caminho, você não sabe. Você sabe que ele tem uma patologia, chama todo mundo de dona Mariazinha, o seu Zé ou qualquer coisa. Isso não é se envolver. Se envolver é saber quem é. É saber o que ele tem. E até saber que a gente é limitado. Nós não vamos salvar o mundo inteiro. Infelizmente, a população do mundo não vai sobreviver para o resto da vida, né? A gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar. Todos nós vamos morrer um dia. Eu tenho que dar qualidade para as pessoas. E ser honesta. E principalmente, que é uma coisa chave na medicina, respeitar o paciente. Ter paciente, que eu tenho que dizer para ele, você vai ter que fazer uma cirurgia assim. Ele diz, eu não quero, eu quero morrer inteiro. Faz o controle, uma amputação. Eu quero morrer inteiro. Eu tenho que respeitar. É autonomia dele. Eu não tenho esse direito de fazer. Eu posso dizer todos os riscos que tem. Mas a decisão é dele. Não posso por um paciente na mesa e ele acordar mastectomizado, tirando uma mama, sem ter nunca discutido com ele. Esse é o lógico na urgência e emergência, né? Quer dizer, um caso de urgência e emergência, mas se não, eu tenho que dar o tempo dele pensar. Você quer pensar um pouco? Você quer? Olha, se não fizer, os riscos são esses. Porém, a decisão é sua, não é minha. Não sou eu que vou tomar a decisão. Sim, Irene, é muito importante. E deve ser muito difícil, acredito, para o médico, quando ele recebe uma decisão de um paciente que ele não concorda, que ele diria assim, puxa vida, essa pessoa poderia decidir por esse caminho, mas ela está decidindo pelo outro. E aí, eu acho que deve gerar uma sensação de impotência. Eu estou te falando aqui de situações que nós vivemos aqui fora, mesmo não sendo médicos, mas que os médicos passam de uma forma muito, sei lá, agressiva ou forte, intensa, de alguém dizer, quero morrer inteiro, não quero tirar meu seio, não quero tirar minha perna. Enfim, deve ser muito, muito, muito complicado. Não sei, não sei. Dar uma assistência humanizada, mas, ao mesmo tempo, não mergulhar naquela tristeza e naquela dor. É um equilíbrio, eu acho, que tem que ter. É um equilíbrio, mas é um equilíbrio da tua maturidade, de não achar que você sabe o que é bom para ele. Porque eu posso achar que isso é bom para mim, é um cidadão. E não ele. Ele tem direito de querer o que ele quer. Eu tenho a obrigação de falar para ele quais são os riscos. Eu sou uma das pessoas que mais defendo. Você quer ver a tua opinião? Ouça, é ótimo. Porque, por exemplo, eu fui médica de 50 anos no Hospital das Clínicas. O paciente não vai no Hospital das Clínicas, ele vai no HC. Ele não me conhecia. Ele passa a me conhecer lá dentro. Então, assim, ele tem um médico que ele confia, que fica perto da casa dele. Vai ouvir outra opinião. Não precisa fazer o que eu acho. Mas não fica ofendido com isso. Eu realmente não fico. Eu aprendo com isso. Se vier uma outra opinião, eu saio aprendendo. Embora com 55 anos de formada, eu continuo aprendendo. Porque o outro médico disse, olha, é melhor tal coisa ou não é. Vamos conversar. Coisa linda isso que você está falando para a gente, que você está ensinando para a gente. Primeiro dia que você continua aprendendo. E é nisso que a educação acredita, que esse programa acredita, que a gente está sempre aprendendo e a gente está sempre ensinando. E quanta coisa que você está ensinando aqui. Quer dizer, o que é bom para você não é bom para ele. E tem que respeitar. Acima de tudo tem que haver o respeito. E o respeito é um atendimento humanizado. É isso. Isso é o respeito. Eu não tenho que medir força. Tem gente que fala assim, eu sei mais que ele. Tá, você sabe mais medicina, mas você não sabe da vida dele. A vida dele ele sabe, não é você. O que ele quer da vida dele. Respeite a vida dele. Não importa ser religioso, não é? Porque cada um tem as suas crenças, as suas decisões de vida. Eu não posso ficar dizendo, não, eu acho melhor. Eu não acho. Eu acho melhor para mim. Eu não posso achar melhor para você ou para o outro. O que eu posso é dizer assim, olha, não pode sair do hospital, por isso e isso, pode sangrar. Mas se o senhor quer ir para outro lugar, se o senhor quer ir para uma outra coisa, quer ouvir outra opinião, tudo bem. Ponto. Eu digo que ele também não chega assim, olha, se não fizer, vai morrer em um mês, né? Também não é assim. Porque isso é um médico medindo força com o paciente. É bem claro. É o cara que está medindo força. Eu sei mais que você, eu que vou dizer. Você não sabe nada, eu sei. Não é bem assim. E você está falando de aceitação também. Além do respeito, de entender que cada um é de um jeito, é aceitar. Aceitar. Aceitar a vida, aceitar a morte, aceitar um tratamento paliativo, como algo que é paliativo, mas que vai... E aí a gente explicando para o telespectador que pode não entender. É um tratamento. Me corrija. Melhor você falar, Irene, do que eu. Não, é um tratamento. Quando você não tem mais possibilidades de cura, mas você dá condições melhores de vida. Tirando dor, alimentando, fazendo uma série de coisas. Você não está, por exemplo, fazendo mais uma quimioterapia, mas você faz uma série, está com dor, você tira a dor, você tira, você dá condições melhores de vida enquanto durar essa vida. Exato. Você não vai fazer um tratamento que será inútil naquele momento. Exato. Você não vai trazer a cura. Não, não vai trazer a cura. Mas você vai amenizar essa doença terminal, vamos dizer assim. E isso. Aceitar ou aceitar é tão importante. Eu acho uma lição tão importante. De cada entrevistado, a gente escuta isso e ouvir isso de uma médica é muito importante ver essa visão. Por exemplo, você tem que perguntar se ele tem religião, ele quer ouvir alguém, ou tem horror à religião. Eu tenho que respeitar as crenças dele. O que ele quer perto dele? E, de preferência, a família toda. Que vida ele quer ter? Enquanto ele tiver vida, o que ele quer ter? Mas eu vou tirar os sintomas dolorosos, os sintomas... que piorem, quer dizer, comida, água, principalmente dor, mobilização, tudo isso. Respiração. Tudo, é. Tudo que estiver atrapalhando. Mas eu não estou fazendo um tratamento curativo. Mas eu estou fazendo um tratamento de vida. Vou chamar assim, porque acho que esse seria o termo exato. De uma vida melhor enquanto durar. você sempre teve essa noção, Irene? Ou foi com o passar do tempo que a vida foi te ensinando, a profissão foi te ensinando? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente entra na faculdade com 18 anos, não tem visão de nada. não tem visão de nada. Mas eu não sei. Mas foi durante o tempo. Eu sempre tive uma visão da humanização. Não pelo discurso. Me irrita profundamente o discurso de humanização quando a prática não corresponde. Isso a gente vê todo dia, né? Ah, não, porque nós temos que ser humanas. Vem aí o câncer de fígado, manda subir. Pô, sabe? Que raio de humanização é essa? Com certeza. Eu não vou dar um nome agora, mas assim, foi um político importante de São Paulo que esteve doente. E ele falou isso num discurso de formatura. E eu fiquei encantada. Ele tinha estado no hospital. Ele disse assim, olha, eu vou falar agora como doente. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando o médico começa a olhar um para o lado do outro e vai baixando o tom, é porcaria para a gente. Quando vira de costas e ninguém quer falar, e quando vem para trazer uma notícia, se vem um quatro, me ferrei, porque estão escorando. Se vem um correndo, ele quer dar a notícia primeiro porque é boa. Isso é um doente percebido. É um doente que não era médico. Olha. Entende? Ele sacou tudo isso. Ele estava no discurso de formatura e falou, prestem atenção, meninos, eu vivi isso. Ele já faleceu. E o estado de humor, como é importante, quer dizer, como ele se sente ali, como é importante, eu acredito muito nisso. Eu também. Para a recuperação. Há pouco tempo, eu passei por uma situação, minha avó tem 101 anos. Nossa! Ela teve um problema, ela estava com falta de ar, tinha um pigarro horroroso, ela não conseguia respirar, e a gente chegou ao hospital e tinha uma pessoa, um senhor, eu acho que de 95 anos, e a gente escutou dos médicos, ah, vamos atender ele primeiro porque ele é mais novo. e assim, a visão que a gente, por exemplo, aqui de fora, é que os mais velhos devem ser atendidos. E ali me chocou muito ouvir aquilo, ele é mais novo, ou seja, ele tem mais chance de viver. Teve um médico que chegou a mim e falou, olha, ela vai sair do hospital, mas mesmo que ela saia vai ser muito difícil, ela vai voltar outra, não sei o quê. Pintou um quadro para mim horroroso. Minha avó tem Alzheimer, ela voltou para casa, graças a Deus, e está bem, está viva, está bem, está viva. Enfim, então assim, dependendo do atendimento que você tem, isso mexe com a família e acaba mexendo também. Eu acho que assim, você dar critérios, hoje, que a gente tem, de urgência, é outra coisa. Porque chega alguém no hospital e fala assim, eu estou com uma dor de barriga há dois meses, e o outro acabou de levar um tiro, por exemplo, lógico, você tem que atender o outro primeiro, porque ele é mais urgente, não importa a idade, não importa a idade. Então sangrando é uma coisa, é uma emergência de risco de vida. Aí é outra história, que é aquela classificação de Manchester, quem tem que ser, porque tem gente que vai no pronto-socorro, mas podia ir daqui a um mês que não ia acontecer nada, nem precisaria ir a um pronto-socorro. Acho que assim, em questão de idade, eu já vi isso, não é a primeira vez. Tipo assim, não era nem um de 95, aparece um jovem que teve um acidente de morte, não, ele só tem 20. Não vão atender a velhinha de 101. é uma vida. É uma vida igual. Quantas pessoas mais novas já foram na frente dela? É uma vida igual. Quantas pessoas mais novas já foram na frente dela? Quem vai dizer quem vai primeiro? Não, ela é uma vida igual e ela estava com um sintoma que é aflitivo, falta de ar, tosse, é um sintoma que não é uma brincadeira, torna... O grande problema do Covid foi a falta de ar, né? Dos pacientes. É um sintoma angustiante, eu vou chamar assim, que incomoda muito, que dá mal-estar, né? Exato. Irene, dá para ver a tua sabedoria? O quanto você está ensinando aqui para a gente? Você falou que perdeu todas as pessoas da sua família. O que que, quais as frases, mas que você sente elas, muito embora você não tenha religião, você sente que elas estão com você? Quais são as principais frases ou os principais ensinamentos? É uma figura de referência, eu queria conhecer mais essa parte que está aí com você sempre. É difícil ser uma coisa, porque o dia todo, sabe? Por exemplo, minha irmã, eu tinha uma irmã que era escritora, que era educadora, livro infantil, e que a gente viveu junto a vida inteira. Ela faleceu há cinco anos, ela ficou cinco anos doente. Para mim, ela está em casa, assim, eu vejo por exemplo, uma notícia de televisão ou um filme que eu ia discutir. Não, vou esperar ela chegar, assim, na minha cabeça, vou esperar ela chegar porque eu quero ver o que ela acha disso. Ela faz parte da minha vida até hoje, com tudo, né? Então, não é uma coisa só. Essa coisa de educação, ela me ensinou muito. Educação não é escolinha, não é olhinha, não é dar nota e coisa assim, né? Ela tinha educação pela arte e foi o que ela mais fez, né? Então, assim, e minha mãe, minha mãe morreu muito cedo, minha mãe morreu, ela tinha 43 anos e eu tinha 19. Nossa! Mas ela deixou, minha mãe foi a primeira vereadora de São Paulo em 1947, primeira vereadora mulher, eleita em São Paulo. Mulher forte, um modelo. Eleita em São Paulo, foi caçada em seguida, mas foi eleita aqui. Como todo mundo brincava, em cima do caixotinho, porque a campanha era de caixotinho, né? E eu tinha, era muito pequena nessa época, eu lembro um pouco da campanha dela e tudo mais. Mas, assim, ela me ensinou tudo da vida, né? Assim, e ela foi uma pessoa muito presente, eu nunca vou esquecer, quando eu fiz o vestibular, eu não tinha passado, e ela tinha, a primeira vez, a primeira vez ela foi operada a primeira vez depois da cirurgia, ela estava em Santos, daí ela me ligou, o que você tem? Eu falei, nada, tudo bem, mãe. Não, você está chorando, eu vou para aí. Não, mãe, fica aí. Ela veio, falou, nós vamos no cabeleireiro, já que não dá para mexer nas outras coisas, vamos arrumar o resto. Vamos no cabeleireiro, vamos comer doce, você vai ficar de bem com a vida. Porque não passou, no vestibular não passou, não acontece nada. entra no outro ano, sabe? Não tinha exatamente isso. Ai, gente, que delícia de pessoa. Então, assim, eu todo, era assim mesmo. Aceitação. Olha aí a aceitação. Que isso? Porque a gente não se dá conta das coisas que a gente aprende. É isso. Mas você está me falando disso. Isso. Que fazem 60 anos e eu não esqueci. Que acolhimento. Enfim, você estudou em escola pública e entrou na USP. Foi. E não tinha cota. E não tinha cota. Na sua visão, qual foi a importância da educação desses primeiros anos aí de vida? Bom, então, assim, deixa eu começar. Primeiro, eu fiz a creche que era da Unibis, que é uma organização judaica onde a gente ficava o dia inteiro. Então, nós ficamos dos três aos sete anos. Depois, quando eu tinha sete, minha irmã tinha nove. Então, minha irmã estava no terceiro ano e eu no primeiro. E como minha mãe trabalhava muito, nós tínhamos que ter uma escola semi-interna. E nós somos judeus, de onde somos. E aí, assim, ela falou, escola católica quer converter. Então, nós fomos numa escola protestante no Batista Brasileiro. Que era ótimo. Tinha um bosque, tinha aula de piano, e de manhã o pastor contava história. Parecia conto de fada. Ele contava histórias da Bíblia como conto de fada, com flaneirógrafo. Não tinha. E daí ele falava assim, agora todo mundo medita, vai, fecha os olhinhos. Tudo bem, mas nada além disso. E eu fiz o primeiro e o segundo ano lá. O terceiro e o quarto eu fiz na escola judaica, porque daí eu já podia ficar só um período que minha irmã já estava no ginásio. Aí eu fui para o Caetano de Campos, porque eu morava no Bom Retiro. Porque todo mundo falava, você foi na melhor. Era a escola que o Bom Retiro ia, que era mais perto. Mas tinha exame de admissão. A gente fez exame, entrou na escola, fiz ginásio lá. Aí, acabei o ginásio, porque o Caetano de Campos só tinha escola normal. E eu já queria fazer medicina. Aí minha mãe me deu dois passos de ônibus e falou, te vira. Eu era tímida, feito diabo. Lá fui eu para o colégio. Era o Rússia do Parque Dão Pedro, onde todo mundo ia. Cheguei lá, ele estava fazendo por nota. Conforme a nota que você tinha na escola, você entrava. Daí eu fiz um escândalo. Eu criei toda a coragem do mundo. Dizendo, nós íamos em uma escola dura. Sete do Caetano, equivale a nove e meio de qualquer outro. Espelunca. Eu ganhei. Mas eu entrei no Rússia do Parque Dão Pedro. E aí, chamava assim, o nome certo é Escola Estadual de São Paulo. E fiz o colegial lá, fizemos o vestibular e quase a minha turma toda veio de escola pública. Só que era boa a escola pública na época. Não vou dizer que não era, porque ela era. Sim, sim. Pena que não era para todos, mas era. Com certeza. Com certeza. Eu peguei um pouco, eu peguei o finalzinho dessa escola pública. mas, vamos dizer assim, eu sou defensora da escola pública, por isso que eu não quero dizer. Eu também. Mas uma escola pública de maior qualidade, vamos dizer assim, que tinha uma base melhor, que dava uma base melhor para os alunos, de acordo com o que se esperava. Eu tinha professor para valer. Agora, deixa eu te falar uma coisa, porque essa eu lembrei muito do Caetano, para você ver como era avançado. Nós tínhamos, em cada classe, três cegos, pelo menos, ou dois ou três. A doutora Dorina trabalhava lá. Então, eles entravam, eles aprendiam braile, eles tinham curso de braile, eles tinham todos os livros em braile. É disso que a gente está falando. Eles faziam a prova deles em braile e tinha uma secretária, uma secretaria que traduzia para o professor corrigir junto com as nossas. Aí, sim, você integra, porque você deu todo o recurso do que lhe faltava, que é a visão. Eles frequentavam, iam para o recreio com a gente, brincavam, participavam de tudo, não tinha nenhuma diferença, porque eles tinham acesso ao livro que lhes permitia ler, tinha quem traduzisse. Então, tinha tudo o necessário para suprir a deficiência visual. Sim, a inclusão. Isso é inclusão de verdade. Isso é inclusão. Então, cada classe tinha, mas eles estavam integrados e não tinha nenhuma paparicação. A gente até brincava com a secretária, às vezes, não vai facilitar a prova deles, não vai tirar nota maior, porque eram as que traduziam. Mas não tinha problema nenhum. Isso era uma escola pública do centro de São Paulo. E agora? Mas aí você enfrentou desafios para entrar na USP. Quais foram esses desafios? Como é que foi isso? Eu fiz o vestibular a primeira vez, terminando o colegial, não tinha me preparado, estava fazendo o colegial, tinha arrumado um namorado, estava em outra galáxia, não estava tão preocupada. A verdade é essa. E eu quase passei, porque eu rolei em física, porque eu tirei 3.8, precisava tirar 4. Mas até foi bom, porque daí no outro ano eu me preparei melhor e pronto. E não era... Eu achava que eu não ia passar, porque tinha um mito, você não estuda oito horas por dia durante todos os dias, você não vai passar. Eu nunca estudei oito horas por dia, nem nada disso. Mas passei, passei na USP e eu era excedente na Unifesp. São tantos mitos, tinha mito no vestibular, quando eu fiz, que era, olha, enquanto não durma, enquanto os outros estão dormindo, você está estudando. É isso! A gente sabe que sono é fundamental para a organização das ideias, você sabe melhor do que eu. Você tem que ir no cinema também, você tem que ver amigos, não é ficar trancada em casa em cima de um livro, você não aprende nada assim. Sim, até porque os neurônios precisam de... Existe um processo ali. Lógico! A pessoa pira. Assim, na segunda coisa, depois fiz residência na USP mesmo, sem nenhum problema, na área que eu queria, que era de neuropediatria. 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 Mas isso é grande parte a influência do meu mestre. que era o professor Lefebvre. Eu sabia que eu queria fazer uma coisa de infantil, mas ainda não tinha clareza. Ele era brilhante, eu acabei indo. E depois eu fui embora, eu fui ficar na Inglaterra um ano e meio, entre Inglaterra e Escócia. Em Bolsa, com Bolsa, me aprimorando na minha área. Foi a minha formação. O que motivou você a fazer medicina? Você sabe o que eu não sei. Eu sempre quis. E vou te falar uma coisa. Outro dia eu lembrei direitinho. A redação que caiu para a gente no vestibular era por que eu quis fazer medicina. Eu falei, não sei. Porque eu falava assim, o que eu vou escrever? O que eles querem ouvir? Que eu nasci para santo, essas coisas? Não vou escrever, porque não é a minha praia essa. Eu sempre quis. Eu não sei. Eu não tenho família de médicos. Eu não venho de família de médicos. Mas era uma profissão que eu queria. Numa determinada época, estavam me convencendo que medicina era muito trabalhoso. Não tinha fim de semana. Papapá, papapá. Me quiseram... Minha mãe falou assim, vai fazer psicologia. Eu fui fazer o cursinho. Aguentei uma semana. Falei, não, não é isso que eu quero. Eu quero medicina mesmo. Até logo. E vou fazer medicina. Não estou preocupada se eu vou trabalhar de noite ou não. Não era essa. É o que eu gosto, que eu amo. E estou dizendo, olha, eu tenho 56 anos de formada. Eu nunca larguei a profissão. Aliás, eu falo isso sempre, viu? O médico se aposenta do vínculo empregatício. Ele não se aposenta da medicina. Você não vê ex-médico. Ele continua fazendo alguma coisa. Tudo bem, não consegue operar. Está com 80 anos. Faz uma coisa menor, etc. Mas as pessoas não largam de ser médicos. Você sabe que você viu o que você está me falando? Porque eu também pensei em ser médica. Enfim. É. E eu vi até a 15ª temporada de Grey's Anatomy. Ah, sei. E mostra exatamente isso. Aquela dedicação daqueles caras na residência e os caras não comem. Aí eu fiquei perguntando, será que é isso mesmo? Será que rola assim mesmo? Porque a gente fica na dúvida, não é? Em parte rola. Porque é uma dedicação, é uma coisa. Assim, não existe mais nada para eles. Não existe família. Se você olhar... Não, essas séries, eu assistia também. Eu assisti muito o ER, que eu gostava muito, que é Emergency Room. Se você olhar, e o Dr. Hauser também, a equipe são três, quatro pessoas. Não existe o resto do hospital. Porque tudo se limita a eles, não é? Eles fazem tudo. Sim. Não existe isso. Você não vê a equipe. Ela está sempre estudando. Não, são só eles. Quando chega um tumor, é uma espécie de celebração, porque é um desafio para eles, porque eles vão aprender, eles vão salvar a vida de alguém, eles vão ter essa capacidade de ajudar, entendeu? Agora, hoje, está nos preocupando muito essa nova geração. Tem muita gente dos novos, novos, novos mesmo, que querem só dar dois plantões por semana e ir para a balada no fim de semana. Não é fazer medicina. Medicina, eu tenho que ir todo dia num lugar, ter vínculo, saber quem é o meu. Eu não posso dar um dia para o plantão aqui, no outro dia ali, que eu não tenho vínculo nenhum. É uma das coisas que eu mais falo para eles. Vocês têm que criar vínculo, você tem que saber quem está lá. O teu doente que você viu hoje, você vê outro dia, você não volta mais. O que é isso? Isso não é medicina. Que satisfação você pode ter depois de dizer, eu tratei. Primeiro que assim, a primeira coisa que eu falo, vocês sabiam que doente tem nome? Eles olham meio assim. E o médico também tem. O médico não é aquela de cabelo comprido, é de cabelo curtinho, gordinho, de óculos, o que manca, qualquer característica, né? A gente tem nome e eles têm nome. Isso já significa muita coisa. Porque na hora que você pede um nome, é uma história de vida que vem junto. Não é só o nome. Não é a coisa formal do nome. É quem é aquela pessoa. Está doente no momento. Isso é muito importante. Mas isso, olha, isso eu acho que meus alunos não aguentam mais de tanto que eu falo. E isso é para a vida. É para a vida. O teu porteiro tem nome. É isso. O cara que sempre atende na padaria tem nome. As pessoas têm nome, né? O cara do elevador tem nome. E assim, o meu porteiro, a mulher dele está grávida. Eu estou sabendo. Quando eu nascer, o filho, ele vem me contar. Eu digo, porra, que legal. Não sei mais o quê. Porque, gente, não fiz o parto, não tenho nada a ver. Mas, assim, é a vida dele. Ou ele comprou uma casa, mudou, a mãe sarou, o cara ficou doente. Não importa, né? Você acompanha a vida das pessoas. Eu lembro uma vez, porque essa história eu sempre conto, porque eu gosto. A aluninha de terceiro ano faz história, faz uma beleza. História médica, né? Na Miné. E vai oito páginas, tudo com letria bonitinha, beleza. Aí o professor, no dia seguinte, sempre dá bronca, né? Falou, esqueceu isso, não fez isso. Não tem importância. Aí era um caso nosso. Daí ela, disseram assim, vamos dar alta para ela. A menininha levantou o dedo e falou assim, olha, ela só tem uma neta que trabalha e que só pode pegar lá na sexta-feira. Era a única que sabia. Mas jantava da alta para aquela senhora hoje, porque não tinha quem buscasse, nem quem levasse. Era só essa menininha, porque ficou conversando com ela. Eu digo isso. Olha a diferença. Mas não é. Eu cito esses exemplos, porque eu acho que eles são significativos. Porque é verdadeira a história e é isso mesmo que aconteceu. E a gente todo mundo falou, está vendo a diferença? Ela esqueceu de perguntar um exame qualquer, que é uma bobagem, mas ela não esqueceu de que a pessoa não tem para onde ir antes de sexta-feira, porque a neta só chega na sexta. Irene, conta uma história assim, ou mais, quantas você quiser, embora a gente já esteja chegando lá para o finalzinho do programa, que tenha te emocionado, tanto com seus alunos ou com pacientes, algo que tenha te emocionado. você está ensinando tanta coisa para a gente aqui, tinha tanta pergunta para a gente fazer da sua carreira e tal, mas eu acho que você já está mostrando tudo. Quando você quiser. Adorei conversar com você. Adorei. Eu acho que você já está mostrando tudo para a gente. O principal você já está mostrando e o motivo de você ocupar a cadeira que você ocupa, sabe? É assim, eu estou emocionada. e eu quero ouvir de você, antes de terminar esse programa, história ou histórias que tenham te dado, assim, alguma lição, te emocionado, ou enfim, que você traga, o que você quiser trazer aqui para a gente. Vou contar uma que é bem pequenininha, que era um paciente que eu atendi no HC e o filho disse para mim, doutora, ela é cega. Eu digo, qualquer coisa, eu perguntei o que tinha acontecido. Não é que ela carregou um negócio na cabeça e a menina dos olhos morreu. Você já viu que coisa mais linda? Estava muito quente e matou a menina dos olhos. Por isso que ela é cega. Não é lindo? É lindo, é lindo, é lindo. Um cara de zona rural. É poético. É poético. E assim, espontâneo de uma pessoa, ela morreu. E a outra, e aí eu preciso contar um pouco que é da história da minha família. a minha avó, eu acho que era a mais inteligente de toda a família. E o meu tio, ele tinha a minha mãe e meu tio. Meu tio era anão e tinha uma série de dificuldades motoras. Mas não de inteligência, inteligência absolutamente normal. E ele passou internado no hospital dos nove aos treze anos. Porque, para fazer o osso, melhorar a coisa. Eu nem insistia nessa época. E quando ele saiu, ele tinha um camisolão. Ele chegou em casa e bateu na porta. Minha avó não abriu. Falou, ele enfrenta o mundo agora, ele não vai enfrentar nunca mais. Ele virou o maior moleque da rua. Não é lindo? E minha avó, minha avó, olha, eu estou falando isso de 1930, 20, sei lá, por aí. Ela, como ele precisaria ter força nos braços, ela fez, ele virou relojueiro, porque era uma coisa de mão, e capitão de barco, de remo, para ter força nos braços. certas coisas, a gente acha que... Não, isso aí vai dar em outra coisa. E não... Não, meu tio... O ser humano é surpreendente. O meu tio foi assim, a coisa, quando ele construiu uma lojinha, foi uma briga, porque todos os amigos queriam pagar, não queriam que a gente pagasse nada. E, quando ele morreu, foi a mesma coisa. O túmulo era dos amigos, principalmente. A gente falou, mas a gente também tem direito. Não, vocês têm também, mas não é só de vocês, não. Ele não é só de vocês, nunca. E uma pessoa que remou com ele, e que lembra, até hoje o Adib já tem ali, que lembrava, o dia que eu conversava, porque era muito engraçado, porque o professor Adib era aquele, enorme, enorme, né? E quando eu falei para ele, ele falou assim, não acredito que tua avó era Dona Anitta, e teu tio era o Jacózinho. Eu falei, professor, eu não brigo mais com o senhor, nunca mais. Se o senhor lembra o nome deles, agora, 50 anos depois, ele falou, eu escrevi para as eleições sobre o teu tio, o meu tio inesquecível. Então, eu venho de uma família iluminada. Graças a Deus. Eu tenho que sentir que eles estão todos aqui perto de mim, a vida inteira. É isso. Não sei nada do que, mas estão aqui comigo. Eu não tenho dúvida. que linda, que linda, que linda. Bati até no microfone aqui. Eu sugi da mesa já. Ai, meu Deus. Mas é que a gente se emociona, não é isso? Isso. A gente se emociona muito. Mas eu faço questão de contar coisas reais na minha vida, não começar discurso, o livro fulano falou isso, o Beltano, não. É o que a gente vive, não é? Olha, até porque quando eu comecei a ler o seu Lattes, eu falei assim, que mulher, meu Deus. Imaginei que a nossa entrevista fosse por um caminho completamente diferente, mas é sempre aqui no Educação. Formal. E foi tão assim... Ai, foi uma delícia. E eu vou te pedir agora no finalzinho do programa você deixar um recado para os telespectadores da educação que estão sempre interessados em se inspirar. Eles assistem o programa por causa disso, porque eles sabem que a história da gente é muito parecida. Sua história pode ser a história. É a história. Que alguém. Exatamente. Então, deixa esse recadinho aí para eles, para a gente, porque eu também quero receber. Por favor. Gente, adorei dar essa entrevista. Por quê? Porque a gente falou da vida. A gente falou de educação. Como é educação? Educação não é aquela olhinha que se dá. É a vida inteira. É o tempo todo que a gente educa todo mundo ou deseduca todo mundo. Isso aqui é a nossa vida. E é isso que a gente tem que estar atento. E, olha, eu estou aberta. Depois, se quiser, a gente passa o meu e-mail. Quem quiser ter dúvidas, estou às ordens. Adoro contato com gente. E adorei essa entrevista. Quer passar logo o seu e-mail? Posso. Então... É melhor o seguinte. É o seguinte. DIR, D-I-R, diretoria, arroba, clemespe, ponto org, ponto br. É facinho. E de Irene, não é? Não, não, DIR. O meu é de Irene. DIR. É diretoria, arroba, clemespe, ponto org, ponto br. Só isso. Maravilha. A gente vai colocar embaixo. A gente vai colocar embaixo. E, para terminar, porque ainda tenho um tempinho... Ai, que bom! Que bom! O sentido da vida é... Viver. É ter amigos, é viver, é curtir a vida. Perfeito. Maravilha. Irene, um beijo enorme. Outro para você. Muito obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Aprendi muito, muito, muito. Porque, às vezes, a gente ficou ouvindo as frases, não sei se isso acontece com você, mas, uma hora, assim, cai a ficha. Sim. Várias fichinhas e vários insights foram ocorrendo aqui, pelo menos comigo, e acredito com quem está em casa também, ao longo da nossa entrevista. É o outro olhar, sabe? Você é de uma profissão, é bem, sei lá, diferente. A gente ouve muito escritor aqui, vem muito poeta. Ah, tem muito escritor, é? Vem, vem muito escritor, vem muito poeta, vem cenógrafo, vem cantor, vem cantora. Eu falei assim, não, vamos diversificar esses olhares aí, para não ficar, né, uma coisa só. A gente ama arte, mas vamos diversificar. Então, uma delícia te ouvir. Volte sempre, eu vou pedir para você me esperar um minutinho, que eu vou me despedir do público, e volto para a gente conversar. E para você que está aqui com a gente, sempre aquele abraço acolhedor, um beijo enorme e boa sorte. Educação, se você não se comprometer, não cola. Saúde, saúde, e até a próxima segunda-feira, às nove horas da noite. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho